A quantidade de chuvas em Três Lagoas tem provocado queda na temperatura e a previsão da chegada de uma nova frente fria nos próximos dias tem animado os comerciantes e varejistas, viu? Os lojistas de Três Lagoas já estão renovando o estoque e estão otimistas para a coleção de inverno. Vamos acompanhar a reportagem da Beatriz Benedetti sobre o assunto. O calorão parece que começou a dar tchau para Três Lagoas. Nos últimos dias as temperaturas ficaram mais amenas, com chuvas e o céu nublado, um pouco diferente do que é tradicional na região. E quem também está se preparando para a frente fria é o comércio varejista. A queda nas temperaturas deve aquecer o volume de vendas nas lojas de confecção. O gerente, Gladson Alexandre, conta que a expectativa é superar as vendas do ano passado. Então, as nossas expectativas são as melhores possíveis, porque as temperaturas já começaram a baixar e para isso nós estamos nos preparando. Especialmente a loja Espaço VIP, já está chegando as novidades de outono e inverno, bastante blusa de frio, bastante roupa bem quentinha para o nosso público, os nossos clientes ficarem bem agasalhados. A expectativa é superar o ano passado em pelo menos 10% no aumento das vendas. Luni Brito é gerente de marketing e afirma que a loja já está com o estoque de confecção renovado para atender os consumidores. As expectativas estão bem altas, a loja está bem preparada, tem coleção chegando aqui quase todos os dias novidades e para a família toda, desde o infantil ao plus size. De acordo com o Climatempo, o Brasil deve receber nas próximas semanas uma massa de frio de origem polar, que deve ser a mais forte do ano até agora. Isso significa que as regiões sul, sudeste e centro-oeste terão quedas na temperatura. E será que os três lagoenses estão prontos para o frio? Está tudo guardado, nem tem roupa direito para o inverno, até que não faz muito frio. Então dificulta um pouco na... como é que fala? Na compra, né? Não, nesse momento não estão. Estão todas guardadas, dentro do guarda-roupa, muito bem guardadas. Porque Três Lagoas não é uma cidade de fazer muito frio, né? E agora vem esse tempinho fresco, eu não estou preparada para o frio. Não, tem que trocar. Dá uma renovada no guarda-roupa, que está precisando. Nos calçados também. Já estou até aqui dando uma olhadinha, porque vai ter festividade na igreja, né? Como é que a gente vai? Então dá uma olhada nos calçados, dá uma renovada, né? Não, nem um pouco. Eu não tenho nada de roupa de frio. Só cravo de rio aqui. Não tenho nada, calça rasgada, nada. Só a roupa para o verão? Só. Tenho que comprar, fazer umas compras. Tchau. Tchau. Tchau.